Mais um vídeo aqui no canal Clube Rádio News E dessa vez eu vou falar da Brasil Card Exatamente, Brasil Card é um cartão de crédito Que está em todo o território nacional Mais forte no estado de Minas Gerais Porque ele é de Minas Gerais Mas ele está em São Paulo Ele tem um escritório em São Paulo E dois em Minas Gerais E galera, é o seguinte E esse Brasil Card Ele é de facílimo Ele é tão fácil a aprovação Ele leva apenas 3 segundos Para poder ser aprovado 3 segundos você já tem o resultado E ele visita o Boa Vista Então é bom sinal O banco que visita o Boa Vista Eles são bem mais fáceis de ser aprovado E ele é o seguinte Ele não tem bandeira Mas tem várias e várias lojas Espalhadas no Brasil Que está credenciado Ou seja, que tem a maquininha que recebe A maquininha está credenciada Para receber esse cartão Brasil Card E esse cartão é muito bom Ele não tem anuidade Ele é bom para a pessoa que não tem nenhum cartão de crédito Que é o primeiro Para então fazer Como eu disse assim Um histórico bom lá no SR E aqueles que tem apenas um cartão de crédito E quer ter mais outro E ele é muito Mas é muito bom mesmo E facílimo De ser aprovado E chega na sua casa Sem anuidade Nenhuma Nenhuma Não tem anuidade Nem anuidade diferenciada Nada É totalmente 100% Isento de anuidade E você ainda pode fazer saque com ele Ok? Exatamente Basta você Se você precisar Eles te dão até 40% Do valor Do limite para saque E aí não cobra nada Para fazer esse saque Vamos lá Eu estou dentro do aplicativo Na verdade dentro do site do Brasil Card Vou mostrar para vocês Toda a particularidade dele Então vai comigo E fica aí comigo Mas antes Se inscreva no meu canal Você que não é inscrito Ok? Vamos lá galera Então galera Aqui nós estamos aqui Olha só Brasil Card Tá vendo? Aí aqui Brasil Card Ele Esse bloco fica Andando para lá e para cá Mas a gente vai descer com ele aqui Tá? Ó Aqui todas as suas particularidades Vamos lá aqui Galera assim Sem comprovação de renda E endereço Ou seja Você não precisa Você escalear Isso aqui Nem comprovação de renda E nem endereço Sem anuidade E taxa de adesão Ou seja Você pode pedir ele a vontade Você não vai pagar nada Versus nada Para ter esse cartão A aprovação é Instantânea Até 45 dias Para pagar A fatura Aí aqui Olha Tudo isso aqui Saquinho de dinheiro Tá vendo? Conforme eu falei para você Eu transfiro até 40% Do seu limite Para a sua conta bancária No mesmo dia Ou seja Você quer Digamos que você tenha mil reais Você pode tirar 400 reais E transferir para a sua conta bancária Do cartão de crédito Transfira até 40% Do seu limite Para a sua conta bancária No mesmo dia Ok? E aí galera É o seguinte Eu vou deixar esse site Aqui para vocês Na descrição Para vocês então Estar olhando E aí vocês podem pedir Esse cartão de crédito Tanto aqui Pelo esse site Como baixando o aplicativo Do Brasil Card Ok? Aqui está galera Tá vendo aqui Eu vou deixar também Pode ser aqui Ó Tá? Sistema Android E o sistema iOS Vou deixar também O link Desse aqui E o link Desse aqui Na descrição Para vocês Ir direto Baixar o aplicativo E está pedindo aí O cartão de vocês Brasil Card Que aprova Rapidinho Instantaneamente Ok? Eu estou falando isso Porque eu já tive Um Brasil Card E ele foi aprovado E realmente levou Um segundo Quando eu cliquei lá Já vi que está aqui Um segundo Tá? Aprovação instantânea Brasil Card O cartão é aprovado Em apenas um segundo Realmente foi aprovado Em um segundo Eu tive ele Mais ou menos Uns três anos atrás E ele foi aprovado Em 300 reais Eu só o cancelei Galera Porque Bom, vamos lá Por que eu cancelei Esse Brasil Card Foi logo assim No início da pandemia Tá? E aí eu cancelei ele Mas eu me arrependo Até hoje De ter cancelado Mas eu posso pedir A qualquer momento Eu posso voltar a pedir Que eles falaram Que eu podia pedir E ele aceito Aqui na minha cidade Na loja de De eletrodoméstico Aceito na loja De eletroeletrônica Na verdade Em farmácia Em diversas lojas Aqui na minha cidade Aqui está o Brasil Card Uma administradora De cartão Que mais cresce No Brasil A Brasil Card Empresa administradora Do cartão de crédito Atua desde 99 No mercado E hoje está presente Em todo o território Nacional Realizando parcerias Em diversos segmentos Comerciais Tá? Aí galera Até aqui São mais de 2 milhões De clientes Em todo o Brasil Então tem cliente aberto 20 anos de tradição E credibilidade Tá? E aí Galera Vou deixar aqui Esse site pra vocês Pro vídeo não ficar muito longo E vocês olhar aqui Tá? E Olha Tá vendo? Aqui Esse aqui é o cartão Brasil Card Brasil Card O cartão Sem complicação Claro que não vai estar escrito Esse aqui sem complicação Vai estar escrito Brasil Card Isso aqui Tá? Ele é muito bonitinho Eu não tenho ele aqui Pra mostrar pra vocês Galera Porque Realmente eu cancelei Tá? E aí aqui Tá vendo? Tem também Dessas lojas aqui Parceiras Essas lojas aqui São lojas parceiras E muito mais lojas Muitas lojas mesmo Tá? Tá aqui Tá tudo aqui Tudo que vocês querem saber Tá aqui no site Então galera É o seguinte Tudo que vocês querem saber Tá ali no site Basta vocês Ir nesse site Pra deixar Na verdade Deixar o link Aqui na descrição Vocês clica E direciona Pra lá Pra vocês Dar uma super E meia bolhada E se vocês quiser Basta baixar o aplicativo E tá pedindo O cartão Brasil Card Que realmente valeu Garanto Porque eu não tenho Como mostrar pra vocês Porque eu já cancelei No início da pandemia Então no início da pandemia Foi em torno de março Acho que foi isso Março Logo depois do carnaval 2020 Então aí eu Acabei cortando O cartão Senão eu ia mostrar pra vocês Como é que ele é bonitinho Foi aprovado Quase três anos atrás Com 300 reais Tá? E aí eu usei ele um pouquinho Aí veio Eu já tinha outros cartões Vem a pandemia Eu quase praticamente Não usava E aí Eu pedi o cancelamento Mas ele não tem anuidade nenhuma E ele consulta O Boa Vista Tá? Galera É o seguinte Brasil Card Você pode pedir Mais um cartão de crédito Pra você Não tem anuidade Você pode guardar ele Pode usar ele Pode fazer o que você quiser Que ele não tem anuidade E ele é bom Pra aquele que o primeiro Cartão de crédito Ou o segundo Ou o terceiro Ou pra aqueles que gostam De ter cartão de crédito E fazer coleção Espero ter ajudado vocês aí Muito obrigado Fui E aí